Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde nós falamos sobre refrigeração comercial. Pessoal, para quem não sabe, nós estamos em uma série de superaquecimento, sub-resfriamento, envelope do compressor, resumindo o balanceamento do motor, da sua câmera fria, do seu balcão, enfim. Então nós estamos fazendo aí para ajudar a galera a começar da maneira certa, começar da maneira correta, fazer todo esse balanceamento. Então uma das ferramentas que nós usamos para fazer esse superaquecimento, sub-resfriamento, envelope do compressor e enfim, é o termômetro Penta, que é esse carinha aqui, tá? Se você tem o manômetro digital, ele consegue fazer o superaquecimento total, porque ele só tem dois alicatezinhos, né, que ele coloca ali na alta e na baixa, que é o manômetro digital. Eu vou colocar ele aqui, esse aqui é o manômetro digital. Então como a maioria do pessoal está começando hoje a trabalhar na área, tem o manômetro normal, o analógico, então nós precisamos automaticamente do nosso termômetro Penta. Então nós vamos falar tudo sobre ele, as melhores configurações, como utilizar, né, e se você... Eu estou falando, porque o manômetro digital, ele está 4 mil reais, o mais barato, 4,700, 5 mil e pouco. Então muitas pessoas não têm condição de comprar esse manômetro digital, porque lá ele já te dá todas as... a pressão de evaporação da linha de baixa, a pressão de evaporação da linha de líquido, então ele te dá ali todos os parâmetros, já te dá quanto é, você consegue fazer o superaquecimento total e o útil. O útil ainda não, porque tem que ter o termômetro lá dentro do evaporador, né? Então ele consegue fazer ali o superaquecimento total e o sub-resfriamento também ele consegue fazer tranquilo. Mas, como a gente ainda não está nesse patamar aí de 5 mil reais de um manômetro, então por isso que eu estou trazendo essa série para a gente, as ferramentas, o vídeo passado, e se você não assistiu, eu falei sobre ele, falei sobre o manômetro, enfim. Então pessoal, vamos lá para a bancada, tá? Mas antes disso, te peço, se você está gostando desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para você não perder nem um vídeo, e deixe seu like, seu joinha, comenta aqui no canal se você está gostando da série, se você está aprendendo, né? E sugestões de vídeos também. Se você gostou, comenta aí embaixo, beleza? Então bora para a bancada e fala tudo sobre o termômetro Penta. Então pessoal, já estamos aqui com o nosso Penta, nosso termômetro Penta, tá? Para quem não conhece, né? Esse aqui é o nosso termômetro Penta, nós vamos conhecer tudo sobre ele. Se você já conhece, ótimo, maravilha, você já está pronto para ir seguir aí nos cálculos do superaquecimento e do subresfriamento, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos fazer o review dele todinho aqui, tá? O unboxing dele todinho aqui, para você saber tudo sobre ele na hora de comprar, na hora qual escolher, enfim. Então pessoal, a primeira dica que eu dou para você aqui, quando você for comprar, você compre com essa bolsinha. Ele é um aparelho frágil, ele não é muito forte, né? Assim, não aguenta muita pancada. Então, muitos lugares que você vai comprar, não vem essa capinha aqui, tá? Essa capinha aqui, bonitinha, tá vendo? Não vem essa capinha. Ele vem simplesmente em um plástico e pronto. Você que tem que arrumar uma bolsa para colocar ele. Mas esse aqui é bem simplesinho, tranquilo. Então você já compra ele aí com essa capinha, tá? Eu comprei ele no valor mais ou menos de uns 700 reais, tá? É a base de preço no Mercado Livre, 600 e pouco, se consegue ir na promoção, tá? Então é esse preço aí, mais ou menos, com a bolsinha que eu comprei, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir ele aqui. Ele, pessoal, vem com manual, vem com superaquecimento, como você fazer, vem com manualzinho. Só que eu acabei perdendo esse manual, pessoal. E na correria do dia a dia aí, acabei perdendo e não tenho mais. Por isso que eu não tenho, né? Ele vem toda acolchoadazinha, né? A bolsinha, bem tranquilo. E eu acabei perdendo o manual. Mas na internet você consegue o manual dele, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Apresentar ele aqui, tá? Ele, pessoal, é muito fraco. Se você for ver, ele não é um material muito resistente. Mas ele é bem resistente, pelo tanto tempo que eu uso, né? Ele ainda está aqui em boas condições, tá? Então, pessoal, eu vou aqui pelos recursos exclusivos dele. Só quais são os recursos que o nosso Termômetro Penta tem? A primeira, seleção automática ou manual dos cinco sensores, né? Então ele tem aqui cinco sensores, tá? Cada um aqui, pessoal, ele tem um numerozinho, tá vendo? Aqui, ó, quatro, três, esse aqui é o número dois, esse aqui é o número cinco e esse aqui é o número um. Então, muito cuidado, pessoal, para você não perder isso aqui, ó. Tenta não perder essas pecinhas aqui porque é a identificação da sonda que você está usando. Olha aqui, ó, para você ver aqui, essa aqui já está meio amassada, tá vendo? Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado na hora de manusear ela, tá? Outro recurso, registro de temperaturas mínima e máxima, ou seja, por exemplo, eu estou aqui no sensor 1, eu estou medindo a temperatura no meu sensor 2, por exemplo. Então, eu já vou mostrar para vocês, eu consigo medir a temperatura máxima e a mínima que ele atingiu, né? A máxima que ele atingiu e a mínima que ele atingiu, beleza? Então esse é um recurso muito bom. Função hold, vou mostrar para vocês, é essa função aqui, tá vendo? Função hold, ele trava a temperatura, é determinado momento ali que você quer, que trave naquela temperatura, você trava ali, ela continua medindo, normalmente, ela não para de medir, o sensor não para de medir temperatura, simplesmente ela trava a temperatura aqui e para você fazer alguma coisa que você quer. Eu não vejo muita vantagem nessa opção aqui, mas se você quiser utilizar, tá? Outra, indicador da bateria fraca, indicação de sensor danificado ou temperatura fora de faixa, por exemplo, o sensor ali está marcando 200 graus, opa, esse sensor está com problema. Ah, está marcando menos 100, menos 60. Se estiver fora da faixa de aplicação dele que nós já vamos falar, ele está com problema, beleza? Indicação de temperatura de diferencial, eu consigo diferenciar, por exemplo, eu medindo aqui a temperatura 2 e 4, por exemplo, eu sei a diferença que ele está dessa temperatura para essa aqui, é bem legal essa opção também. Indicação de temperatura média, a média da temperatura, temperatura média, seleção de unidade de temperatura, a gente trabalha com grau Celsius ou Fahrenheit, tá? Então, tem duas opções e ele desliga automaticamente, pessoal, ele tem um desligamento automático, né? Quando você para de mexer nas teclas ali em determinado tempo, você consegue que ele desligue sozinho aí, caso você esqueça na bolsinha, ele desliga sozinho, esse aí também é uma ótima função, beleza? Então, como eu falei antes, pessoal, ele trabalha com menos 50, está vendo aqui, de menos 50 a 105 graus Celsius, tá? E Fahrenheit é menos 58 e a máxima 221, beleza? Então, ele consegue aí essas temperaturas, tá? Vamos lá, vamos agora, como é que liga, pessoal? Como é que liga ele? Você vai aqui nesse botãozinho, fica aportado por 3 segundos. 3 segundos, ligou. Pronto. Está ligado agora o meu termômetro penta, indicando aqui, pessoal, essa luzinha piscando aqui, tá vendo? Indica que o meu sensor 1 está a 31.2 graus, tá? Então, ela está indicando aqui, 31.2 graus. Eu quero ver a temperatura da minha sonda 2, eu aperto aqui o céu, tá vendo esse botão aqui, o céu, aperto aqui, ele muda para a sonda 2, tá vendo? E assim, se eu quiser ver as 3, olha lá, S3, temperatura da minha sonda 3, sonda 4, sonda 5. E aqui, pessoal, agora eu vou explicar um negócio legal para vocês, tá vendo aqui, AVR aqui em cima, AVR aqui, ó. Essa sigla, quando eu aparecer, é a temperatura média da sonda 1 e da sonda 2, tá vendo aqui a sonda 1 piscando e a sonda 2. Então, a temperatura média entre a minha sonda 1 e a minha sonda 2 é 31.5, beleza? Se eu apertar mais uma vez, eu vou para o diferencial de temperatura. Qual é a diferença da minha sonda 1 e da minha sonda 2? Ou seja, está aqui, ó, 0,4 graus. Então, a diferencial da minha sonda 1 e da minha sonda 2 é 0,4 graus. Beleza? Então, se você apertar mais uma vez, volta para a sonda 1 normal. Vamos lá, igual eu falei da hold, né, da tecla hold. Por exemplo, eu vou mexer aqui no meu sensor e ele vai aumentar. Vamos aqui ver aqui o sensor 1. Quero ver o sensor 1, vou achar aqui o sensor 1. Ó, sensor 1 aqui. Vou começar a esquentar ele aqui no dedo, ó. Ó lá. Vai aumentando, vai aumentando. Eu quero que trava. Apertei. Travou minha temperatura. Ó, travou em 32.8. Beleza. Travou todas as minhas sondas. Ó, se eu for ver na 2, está travada. 3, travada. 4, travada. 5, travada. Todas as minhas temperaturas são travadas. Ó, isso aí é a temperatura média. Diferencial da minha sonda 1 e 2, como eu disse para vocês. Sonda 1, 32.8, está vendo? Se eu apertar mais uma vez, ela está contando, pessoal. Ó, eu vou esquentar bem agora. Está travada, está vendo? Vou esquentar bem. Ela ainda continua marcando, tá? Ela continua marcando, continua marcando. Vou liberar agora a sonda. Olha o quanto ela vai estar quente agora. Ó, 35.4. Estava 32, entendeu? Porque mesmo ela travada aqui, mesmo eu travando ela aqui no hold, ela continua lendo a temperatura normalmente. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso. Vou fazer um teste com você agora. Com um copo aqui, ó. Com gelo. E um copo com água quente. Eu vou colocar a minha sonda. Minha sonda 1 na minha água com gelo, tá? E minha sonda 2. Aqui, ó. Minha sonda 2. Beleza. Ó. A minha sonda 1, você já pode ver que ela está abaixando a temperatura. Correto? Ó. Está abaixando. A minha sonda 2 agora. Eu quero ver quanto que a minha sonda 2 está. Minha sonda 2 está 29,5. Vamos conferir se é a 2 mesmo. É a 2. Está certinho. Espera aqui. Dá para você ver o copo. Ó. Então, ela está aí na temperatura. Minha água de 29,3. E ela continua marcando a sonda 1 lá. Não travei. Ela não... As sondas nunca param de funcionar, tá, pessoal? Então, vamos lá de novo. Ver aí para mim. Ver a sonda 1. Eu tenho que passar por todas. Ó lá. A temperatura média da minha sonda 1 e da 2 é 17,6. Né? Se eu mudar mais uma vez, eu vou ver a diferença, pessoal. Olha só. A diferença da sonda 1 e da 2 está a menos 23 graus. Vamos saber quanto que está a sonda 1? A sonda 1 está 6,1 graus. Beleza? Ó lá. E baixando. Está vendo? Então, a diferença... A diferença... A minha temperatura... Deixa eu colocar aqui agora. Ó. Vamos lá. Diferença... É... Que é a temperatura média, né? A média. Temperatura média. Ó. Menos 23,3 é a diferença da minha sonda 1 e da minha sonda 2. Beleza, pessoal? Então, ó. Vamos voltar lá para a diferença. Que talvez você esteja achando confuso. Por que 22 e tal? Ó. Se eu tirar aqui... Ó. Tirei da minha água com gelo. O que ela vai fazer? Ó. Olha só. Tá esquentando. Tá vendo? Vou ajudar ela ainda. Vai esquentar aqui. Lembra que foi 6... Mais ou menos alguma coisa, né? Vou tirar outra também. Ó. E vai indo. É até chegar na diferença lá. Até chegar na temperatura igual a outra que está 29, né? A outra está 29. A sonda 2, 29. Beleza. Agora, pessoal. O interessante. O mais legal do Penta. O tema do Penta é o seguinte. Vou tirar aqui as duas sondas, tá, pessoal? Olha. Eu quero ver, pessoal. Agora. É... Diferença, né? Eu quero ver a máxima e a mínima. Ó. Acendeu a luzinha aqui, tá vendo? É a bateria que está fraca. Tá vendo? Quando essa luzinha acende é porque a bateria já está fraca. E já tem que substituir. Beleza? Aqui, pessoal. Eu quero ver a mínima e a máxima que o meu sensor 1 chegou. Essa é a mais top que eu acho. Por exemplo. Ó. A mínima. Zero ponto. Ó. Aqui, ó. A mínima. A máxima. 35.4. Desde quando eu liguei a minha... O meu tema do Penta. E desde o momento que eu botei a minha sonda 1 na água com gelo. Né? Então, por isso que ela não leu a máxima 29. Beleza? Então, aqui, ó. Se você ver aqui. Na mínima e na máxima. Ó. A mínima foi 5.8. Fica cravado. Enquanto eu não desligar ele. Essa temperatura fica cravada aqui. A mínima, tá? Então, a mínima que ele conseguiu chegar. O meu sensor 1 conseguiu chegar. Foi 5.8. Ó. Vamos ver de novo. Ó. A mínima. 5.8. Beleza? Aqui, pessoal. Já substituí a bateria. Quando a bateria está fraca. Aparece o BAT. B-A-T. Aqui. Indicando que a bateria já está fraca. Então, pessoal. Outra função legal também que ele tem. É se você apertar aqui o céu por 3 segundos. Ó. Vai para a função automática dos sensores. Sensor 2. Ó. Sensor 3. Vai passando. Está vendo aí? Ó. Sensor 4. Sensor 5. Enfim. Ah, eu não quero essa função. Não quero que fique passando. Você vai e aperta aqui novamente. Ele vai sair off da função. Beleza? Tranquilo, né? Agora, pessoal. Vamos aqui para as configurações dele. Como entrar nas funções. Nos parâmetros do meu termômetro penta. Você vai apertar o hold e o máxima e mínima aqui durante 3 segundos. Ó. Apertou. Entrou na função. Aqui, off 1, pessoal. É sensor 1. E aqui, pessoal. Agora, o máxima e mínima que se torna a setinha para cima. E a hold se torna a setinha para baixo. Aqui já está indicando ela aqui. Beleza? Então, se você for aqui, ó. Aqui é sensor 1. Ó. Sensor 1. Aqui. É. Aqui vai para cima. Aqui já é o mínimo. Tá? Então, aqui ó. Sensor 1, pessoal. Off 1. É que é para você desativar o sensor. Se você apertar aqui, ó. É para você calibrar o sensor. É para você, ó. Se você quiser alterar o sensor. Entendeu? Se você quer... Não. Eu quero botar no sensor aqui 1. Essa programação, né? Então, você pode alterar ele aí. Ou você... Caso você vá trocar a sonda. Caso você vá fazer alguma coisa. Você pode mexer nele aqui. O 2, a mesma coisa. O 3 também. Até o 5. Então, esse aqui. Off. Esse 5. Ou 1. Ou 2. Ou 3. Ou 4. São sensores, tá? Para você alterar. Pessoal, SAE. O que é o SAE? É quando... Lembra que a gente estava testando lá. Aprecia só a sonda 1 e sonda 2. Sonda 1 e sonda 2. Para você ver o diferencial. E a temperatura média da sonda 1 e sonda 2. Então, aqui, pessoal. Ó. Vou ver. Vou falar que... Ó. Tá no 2. Beleza? Ó. 2. A opção 2. Você vai testar sempre o diferencial. E a temperatura mínima do sensor 1 e do sensor 2. Beleza? Se você colocar no 3. Você vai... É... Aí, pessoal. Se você colocar no 3. Você vai... É... A temperatura média. Você vai testar agora do... Do sensor 1, 2 e 3. Se você colocar no 4. Você vai testar os sensores 1, 2, 3 e 4. Se você colocar no 5. Você vai testar a temperatura média dos 5 sensores. TOF, pessoal. Tempo desligamento automático. Se você for aqui, ó. Tá em 7 minutos. Aqui, pessoal. A função TOF é o desligamento... O desligamento com quantos minutos você quer. Agora, pessoal. A função TOF. TOF, pessoal. É o tempo de desligamento automático do seu termômetro penta. Aqui está 7 minutos. Vamos deixar aqui... Com 5 minutos. Pronto. 5 minutos, pessoal. Após eu parar de mexer em qualquer tecla, ele vai desligar automaticamente. Essa é uma função legal, porque às vezes você esquece ele ligado. Coloca na bolsinha e acaba descarregando toda a bateria. E se você não desligasse. E se não tivesse essa função. Então, é bem legal ter essa função. Um pedido mesmo, direto, eu deixei ele ligado. E acaba a bateria toda. E tem que trocar a bateria. Enfim. Beleza? Então, isso aqui é 5 minutos. Aqui, ele vai desligar quando eu parar de mexer em qualquer tecla aqui. Beleza? Outra função, pessoal. A UNI. Unidade de temperatura. O que eu vou estar medindo? Se é em graus Celsius ou em Fahrenheit. E se você mudar para... Se você mudar agora ela para Fahrenheit aqui. Altera todas as temperaturas mínimas e máximas que eu tenho nos meus sensores. Então, cuidado aí quando você mudar. Se você estiver medindo um ΔT, por exemplo, da sua câmera fria. Se você colocar aqui, ele vai alterar e mudar todas as suas programações. Mas a gente não usa muito em Fahrenheit. Mas em graus Celsius mesmo. Então, você vai deixar aqui. Então, pessoal. Praticamente, as funções são essas. Até 5 sensores. Aqui a temperatura média. Você pode colocar. E o F aqui é o minuto que você vai desligar. E a unidade de temperatura que você estiver medindo. Então, pessoal. Aqui. Nós já finalizamos aqui. As funções. São só essas funções. Você regulou tudo certinho da forma que você quis. Você vai simplesmente esperar um pouco. Que ele vai voltar a temperatura das sondas dos sensores. Beleza? Então, pessoal. Esse OFF1 aqui das sondas. É só ser caso você for aumentar ou trocar o sensor. Que você vem aqui para calibrar ele aqui. Se ele estiver fora. Beleza? Se você for ver aqui. Tem que estar todos. 000. Todos está aqui. Então, isso é uma calibração aí. Para você calibrar. Se caso você precisar trocar um sensor ou não. Enquanto eu volto aqui. Vou parar de mexer. Porque senão ele não volta. Vou falando alguma coisa para vocês. Quando algum sensor estiver ruim. Vai aparecer. Erro 1. Erro. Vai aparecer aqui no sensor. Erro. E você identifica qual foi o sensor. Para você fazer a substituição do sensor. Beleza? Outra coisa, pessoal. Não guarda ele por muito tempo com a bateria. Porque vai descarregar a sua bateria. E quando você for usar. Você não vai ter. Então, destaca a bateria. Não for usar. Voltou. Está vendo? Muito tempo. Porque senão você vai gastar dinheiro comprando bateria em 9 volts. Ela é uma bateria em 9 volts. Você também pode comprar bateria recarregável. Que é bastante legal. Pessoal, lembra daquela temperatura média que a gente colocou o sensor. Antes era o sensor 1 e 2. Agora nós colocamos o sensor 3. Não tem? Se a gente for ver aqui a temperatura. Olha lá. Está vendo? Agora apareceu a temperatura média do sensor 1, 2 e 3. Se eu mudar mais uma vez. Vai vir para o diferencial que é só do sensor 1 e do sensor 2. Não tem como tirar a diferença de 3 sensores. Então, dá para me tirar a diferença só de 2 sensores. Do sensor 1 e do sensor 2. Tranquilo? Então, esses dois aqui eu uso muito para fazer o ΔT do evaporador. Beleza? Então, pessoal. É isso aqui. Não tem nenhum segredo. É só isso aqui. Não tem mais o que falar do nosso sensor. Esse vídeo já está bem grande. Mas eu também quero falar para você de outro termômetro que também é muito bom. E também, se você não tiver condição de comprar esse equipamento aqui, dá para você fazer com esse carinha aqui. Esse aqui, pessoal. Olha. Tem vários, vários modelos dele, tá? Esse aqui, pessoal. Eu comprei já tem uns 5 meses. E está aqui. Nunca acabou a bateria. Ele é muito bom. Fica aqui. Vem a temperatura aqui de casa. Mas eu tenho dois também no carro também, tá? Ele, pessoal. É um pouquinho frágil, tá? O sensor dele, se você for ver em comparação ao Penta, né? Ó. Ele é bem fraquinho. Mas ele também, pessoal. Quebra um galho, tá? Se você não tiver condição agora de comprar um termômetro Penta, compre pelo menos 3 desses sensores aqui, tá? Primeiro você vai medir o superaquecimento. Depois você vai medir o superesfriamento. Depois você vai lá e mede a temperatura saída do evaporador. Então dá para fazer. Só que demora mais um pouco e você tem que estar tirando ele toda hora. O Penta, como é 5 sensores, dá para você medir a descarga do compressor. Dá para você medir a temperatura da linha de líquido, temperatura da linha de sucção. Então dá para medir tudo de uma vez só. Esse aqui não. Se você tiver 3, se você tiver 3 aí, dá para você fazer aí bacana aí. Dá para adiantar seu serviço. Fazer o balanceamento do compressor. Ele custa mais ou menos, pessoal, 20 reais, tá? Mercado Livre tem vários aí. Tem um que é solar, pessoal. Bem legal mesmo que ele é solar. Então ele não tem bateria. Então ele vai recarregando a bateria de acordo com o que fica no sol. Beleza? Então para que você não tenha condição agora, começou agora, você começou agora na refrigeração, está comprando suas ferramentas, está comprando seus equipamentos e se você ver 600 reais é apertado para você, então por enquanto deixe esse aqui de lado e compra um desse aqui. Mas nós temos que saber medir a temperatura para fazer o superaquecimento, o superaquecimento útil da sua câmera fria. Beleza, pessoal? Pessoal, então nesse vídeo é isso, pessoal. Não vou mais prolongar aqui que o vídeo já está muito grande aqui. Beleza? Então, pessoal, vou deixar aqui. A próxima aula vai ser sobre transformar. É sobre fazer a conversão de pressão em temperatura. Esse vídeo já está gravado no canal. Já tem aí. Mas eu vou colocar aqui na descrição para você. O próximo seguinte desse vídeo, você vai lá e aprende agora. Transformar através de um aplicativo da Danfos. Transformar a pressão em temperatura. Você vai converter a sua pressão do manômetro em temperatura de evaporação para saber quanto o seu operador, qual a temperatura que está o seu fluido refrigerante. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aí nos comentários. Deixe aí para fortalecer nosso canal e chegar a mais pessoas. Beleza? Então, um forte abraço. Fia com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fia com Deus.